Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E, bom, vamos fazer um combinado, então, galerinha Nesse vídeo aqui pegar 10 mil likes, eu vou fazer um especial de Saruto e de Boruto Não é de meia hora, mas vai ser um especial, mano Eu vou armar um negócio bem bacana, mas tem que chegar, galerinha Tem que chegar antes do vídeo de amanhã, pode ser? Então, mano, manda pra sua amiga, pro seu amigo, pra todo mundo que gosta da série, beleza? Porque o YouTube não tá mandando pra todo mundo, galera E se você deixar o like no vídeo, galera, isso também é muito importante Se você deixar o like, o YouTube vai ver que você gosta do conteúdo, tá ligado? Ele vai te notificar toda vez que aparece, saiu Boruto, tá ligado? Boruto, Saruto Então, meu, deixa o like pra sempre que seja você não perder nenhum episódio Que aí o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo, entendeu? É um algoritmo do YouTube bem complicado Então, mano, é bem importante você deixar o like, beleza? Por isso que eu sempre peço aqui no começo pra vocês, beleza? Então, é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, essa foi a pior noite da minha vida Ai, eu tive que dormir aqui na sala Porque o tio Sasuke fez aquele jutsu de, sei lá, o Kawaki dentro da minha casa Ai, meu Deus do céu, viu? Mas tá, eu acho que ele já tirou Ele não tirou o jutsu da minha casa Sério isso? Não, 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 calma Eu tenho que tirar isso Ah, Rasenga Ah, Rasenga, 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 Rasenga Ai, meu Deus do céu É, realmente Esse material é muito resistente Mas, meu Deus Se a Sarada vir esse jutsu aqui dentro de casa Ainda bem Ainda bem que ela tá escondida com os meus filhos Ai, tá, tudo bem Eu vou ter que sair por aqui, né? Ai, meu Deus Tô fazendo a mesma coisa que o tio Sasuke faz na minha casa Quebrando os vidros da minha casa Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu ver O que eu posso fazer pra tirar esse jutsu daqui Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Por que você tá dormindo em cima da minha casa? Ah, eu tava tentando aqui Ver se eu conseguia retirar isso aqui Mas não conseguia Daí eu tive que dormir aqui em cima Ah, você tava tentando retirar isso Dormindo aqui? É, isso Tio Sasuke, não me faça Não, não, não Jogar um Rasenga forte em você Ai, volta aqui Volta aqui Ai, não Sai, sai, sai Ai, que raiva Você vai dar um refresh da minha casa? Eu vou arranjar um jeito Calma, tá? Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Você viu o que aconteceu aqui na frente, tio Sasuke? Sim Você viu que teve um ataque aqui Um pequeno ataque aqui? É, agora falando nisso Eu não tinha visto direito Parece uma explosão O que aconteceu? Você soltou o Rasenga de raiva ontem? Não, não fui eu, tio Sasuke Quem foi? O Kawaki fez uma pequena visitinha aqui pra mim ontem O Kawaki? E ele viu isso aqui? Ele viu Ele sabe do seu juto de selamento Ah, ele sabe Entendi Mas Você não tá com medo, não? Não Ah Você não sabe o que ele falou pra mim O que que ele falou? Ele falou que Você seria a chave principal da guerra E você seria a próxima morte Ele ia te matar Não vai lá, tio Sasuke Isso é sério Ai, o Kawaki é engraçado Às vezes Isso é sério Você sabe que ele é forte Eu sei que ele é forte Mas você não tá Não tá achando que Tá me subestimando? Tá achando que eu sou fraco agora? Você não é fraco Mas o Kawaki é muito forte, tio Sasuke Então quer dizer que ele é muito mais forte que eu, então Não, mas ele é forte Você sabe disso Olha o que ele já fez na nossa vila inteira Ai Ai, ai, ai Boruto Eu tenho uma coisa que Ele nunca imaginou Imaginou que ele Que eu teria, né? Mas me conta O que que ele falou ontem O Boruto? Ele me falou sobre um exército Que ia vir também Só que eu achei que era exército de Zetsu Igual ele trouxe a última vez Sim Mas não, tio Sasuke Ele tá fazendo um exército sabe do que? Ah Ele tá fazendo Nada mais nada menos que Juntando o chakra da Naomi Com o do Saruto Como que ele usa me copiar? Te copiar? Como assim? Não, não, não Ai, meu Deus Tio Sasuke Se eu te contasse, juro Tira esse rasenca da mão O que que você tá fazendo? O que que você anda fazendo? Se eu te contar Você jura que não vai me bater? Eu juro Se não me estressar muito Então 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 eu vou te contar Mas Pera aí Como assim? Não se estressar muito Conta logo Conta logo Ah, eu vou te contar Então, né A gente também tem o exército de Naomi e Saruto Como assim? Você tá preparado? Calma, calma, calma Você quer dizer que vocês fizeram experiências com o meu filho? É, mas é pro bem dela do povo Não, calma, calma, calma Deixa eu entender Vocês fizeram experiências com o chakra dos meus filhos Mas é pro bem do povo A Sarada sabe disso? Ela não sabe Mas o Naruto sabe Ah, então quer dizer que o meu pai e o meu sogro sabem Sim Para Você falou que ia ficar calmo Calma aí Respira, Boruto Respira Tá Deixa eu ver então Vai lá buscar Ai, tá bom Pera aí Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu não acredito que eles fizeram experiências com os chakra dos meus dois filhos Não, 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 não Vem cá Vem por aqui É por aqui Vem, vem Que assim Isso Vem por aqui Não é pra me bater Ah, você viu Que nem controle do negócio você tem Calma É por causa que Ele é meio confuso Tá vendo Ali, ó Ai, meu Deus Meu Deus Ele é realmente metade Por que tem mais acano? Olha, eu não vou te comprar doce E tu me bater Por que ele tá mais acano? Não, ele não vai me bater Ó Porque ele tá vindo atrás de mim Porque ele é uma máquina de guerra Eu tenho que ainda É, colocar pra Pra conseguir Só atacar o inimigo, entendeu Ah, então vocês fizeram uma máquina de guerra Que não conseguem controlar Calma, mas a gente Eu já consegui controlar um pouco, ó Tá vendo, ó Eu falei que eu ia dar doce pra ele E ele parou, ó Ai, meu Deus Deixa eu ver se isso daqui é resistente mesmo Isso vai ser útil na guerra Cuidado Cuidado Que ele tem o poder da Naomi também Eu vou aumentar o meu Rasenga Muitas vezes Muitas vezes Vamos ver se tu consegue derrotar o Saomi Vai Rasenga Tá vendo O Saomi é muito forte Rasenga Meu Deus Ele realmente é muito forte Ele não morreu com o Rasenga A gente tá limitando esse poder aí Pra não poder Não destruir a vila, tá Ah, isso é bom Mas Sabe que a gente tem que controlar isso, né Tio Sasuke Não, a gente não pode colocar todo o poder Senão eu já estaria metade da vila devastada E atacando a gente Mas e agora? Vai ficar com esse negócio atacando a vila? Vai ficar Não A gente vai conseguir controlar ainda Ah, e você consegue tirar isso da vila? Consigo tirar Como? É nosso É controlável, entendeu A gente tem a nossa absorção de poder Mas então tira ela Cai, meu Deus Tá, então fica longe Vai, corre daí Ela realmente é bem forte Ela não morre com essa velocidade Não Ela não morre com o meu Rasenga Não é possível Já falei É muito forte Tem o poder na Aomi Que é imortal Se ela não tá aí junto Isso não é ela Ver se ela morre Não adianta Não adianta Não é possível Não é possível Não pode ser tão forte Não adianta Por que me joga tanto pra longe? Isso não é possível não Boruto, vai pra longe Eu vou retirar Pois não ela vai acabar te matando Vai Ela não vai que vai me matando Não me respeita Meu Deus Então quer dizer que ela Ele tomou dano E depois ela se Se regenera com Com o Chakra da Aomi Isso mesmo Agora me conta uma coisa O que? Como vocês pegaram O Chakra da Aomi Que é só um bebê É que Aquela vez Que ela curou A Sarada Entende? Daí o Chakra Estava indo Um pouco pra Sarada E um pouquinho Pra um vidrinho ali Ah Então quer dizer Que vocês fizeram Um exército disso Sem me avisar Lógico A gente é A gente também é Da nossa família Então a gente pode permitir também O Naruto Permitiu E o Saruto Também permitiu O Saruto Ele nem sabe O que ele tá falando Você deve ter oferecido Um doce pra ele Pra ele fazer isso Então Eu vou dar um rasenho Na barriga do meu pai Agora Não 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 faz isso Por que? É segredo também Eu não poderia saber Não É porque É pra você Isso não Não é pra atrapalhar Ele tá cuidando Sobre essas coisas agora Eu vou lá também Ajudar daqui a pouco Ah Tá Pelo menos Isso é uma Boa coisa Porque assim A gente vai ter um exército De Sei lá De pau a pau Com o Kawaki Sim Mas e depois da guerra Essas criaturas Vão conseguir Ser retiradas Da vila? Ah Lógico que sim Esse lógico Que sim Vai coisa Só faz isso aqui O que? Você tá me irritando Eu não acredito Que você fez isso aqui De novo Tio Sasuke Mas foi É porque Eu tô treinando Entendeu? Ah Você tem que treinar também Tirar Porque eu acho que Ai Tá Tudo bem Só dá um jeito Da ser nada Não matar você E não matar eu Com aquele negócio Dentro da nossa casa Ah Tá bom Então eu vou tentar tirar Tá Vou ver se consigo tirar isso aí Tá Ai Tá bom Ai meu Deus do céu Ouviu Ai Tio Sasuke Volta aqui Não 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 Ai Você me irrita Ai Droga Mas tá Pelo menos ele conseguiu fazer então Um exército pra gente Eu espero que esse exército não ataque a gente também na guerra né Mas tá As coisas estão começando a caminhar pro nosso lado também E O tio Sasuke não ficou com medo do Que o Kawaki queria derrotar ele O que será que ele tá armando O que será que ele tá armando